Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje vamos continuar nossos resumos sobre a Overwatch League, que é a Liga de Overwatch da Blizzard. No primeiro jogo tivemos Los Angeles Valiant contra Dallas Fuel. Você que é torcedor da Dallas pode ficar triste porque eles foram derrotados pelo placar de 3x0. Los Angeles Valiant continua invicta, Dallas não foi para para a pressão e posicionamento da Los Angeles, que mais uma vez mostrou como destruir as defesas do time oponente. Apesar disso, esse foi um dos jogos mais desapontantes e frustrantes da Liga. Ambos os times cometeram erros de deixar o payload ou o ponto antes de que o objetivo fosse capturado, entregue ou defendido com sucesso. Completando um total de 3 Cloud9 em apenas um jogo. Uma total surpresa para todos os fãs de ambos os times. Destaque mais uma vez para o jogador Sun e também para o tanque Envy, ambos da Valiant. E Envy fez um ótimo papel com sua diva. No segundo jogo tivemos Florida Mayhem e Boston Uprising. Após ser derrotada pela New York Excelsior, Boston parece que aprendeu certas táticas e colocou tudo em prática contra a Flórida. Dessa vez o time de Boston jogou muito bem comparado ao seu outro jogo, ganhando o jogo com um placar de 4x1. No último jogo da noite tivemos São Francisco Choque e Shanghai Dragons. O time de São Francisco Choque parecia estar muito desfocado nos últimos jogos e o time da Shanghai Dragons também não ia nada bem. Apesar disso, diferente do que muitos estavam esperando, Shanghai conseguiu estabelecer uma vitória no primeiro round do jogo. Porém, isso fez com que o time de São Francisco acordasse de certa forma, pois eles saíram muito bem em relação a Shanghai nos próximos rounds e acabaram levando a vitória. Com um placar final de 3x1, São Francisco Choque conquistou sua primeira vitória na liga. Para mais vídeos de Overwatch e também de outros jogos, se inscreva aqui na Central e até o próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa, fui!